Eu tinha medo de encontrar em sem reincidente Pra que já de novo quando antigamente Eu recomei o suco que teve em mim Ao vê-la eu tive a certeza que a muda acabou Chorei mas tô rindo do meu mais passou Você está viva mas morreu pra mim O tempo que abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso imenso acabou sendo um passe de mágica Como personagem dessa história trágica Como os namorados hoje somos eles É muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro acabar foi bom Quem gosta foi dois padece por três Eu tenho medo das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era arrefei pro seu povo e você dos meus beijos Se sobrou ciúmes, se voltou desejos, agora é passado reclamar pra quê? Eu ganhei a vida não para por causa que a gente tem que ter um preço Eu ganhei a vida não para por causa que a gente tem que ter um preço A gente partiu de Deus A gente partiu dividindo nós por dois erros A CIDADE NO BRASIL